E aí, meus amigos, vocês viram aqui no canal o vídeo da raça Collie, né? E na mesma pegada, por que não trazer o Doberman? Em 1972, um filme de Hollywood chamado A Gangue dos Dobermans foi um filme de extremo sucesso e trouxe muita popularidade para a raça Doberman. O Doberman continua ainda muito popular nas nossas exposições caninas, porém, nas ruas não é tão popular, né? Eu estou com o meu amigo Edgar Brito, meu camarada e parceiro de comissão de criadores da CBKC, né? O Edgar cria a raça desde 1973, ou seja, o Edgar está comemorando 50 anos de criação da raça Doberman, impressionante, né? E a raça Doberman é uma raça alemã de trabalho, uma raça muito poderosa e muito forte nas exposições de cães. A exemplo disso, no ranking de 2022, do ano passado, entre os 10 melhores cães do Brasil, 3 eram Doberman. Incrível, né? Edgar, como é que é o nome da nossa amiguinha aqui? Essa é Eclipse, está praticamente estreando na categoria adulta. Ah, que legal. Só veio uma vez a exposição, foi na classe inicial e agora está voltando para a gente começar a trabalhar aqui essa belíssima carreira, que é muito legal trabalhar a carreira dos cães aqui na CBKC, que é o nosso órgão oficial brasileiro. Nos dá muito orgulho, né? Porque é um grupo tão bacana, é um grupo tão pró e faz tão bem para todas as atividades sinófrias, né? A gine, o churro, o desenvolvimento das raças em geral. E a gente tem muito orgulho de ser criador de Doberman porque é uma das raças mais tradicionais. O CBRD, por exemplo, é o conselho mais antigo de todos. É, e você não está fazendo os 50 anos, a nacional número 50, né? Exatamente. E a gente começou bem ali, tivemos a oportunidade de visitar a primeira exposição nacional em 73. Portanto, é muito orgulho para a gente estar aqui até hoje expondo. A gente mesmo que apresenta. Seu criador de Doberman mais antigo em atividade. Em atividade hoje, sim. E médico veterinário. Médico veterinário. Não, então o Edgar, ele tem propriedade para falar, gente. O cara cria 50 anos. O criador de Doberman mais antigo ainda em atividade. E olha o que a gente está juntando aqui. Um cara cria 50 anos. Esse ano a gente faz a nacional de Doberman número 50. Você pode ter mais informações. Vai ser agora em maio no site da CBKC. Inclusive, peço para vocês seguirem as redes sociais da CBKC e do Sinofilia Digital para acompanhar todo esse universo da sinofilia. Edgar, vou ser bem direto aqui. O cara que quer ter um Doberman, ele está interessado na raça. O que ele deve buscar? Qual o tipo de criador? Como ele procura um Doberman? Quais são os pontos de atenção para que os nossos amigos ali, telespectadores, procurem na hora? O que ele precisa saber, bem objetivo, para ter um Doberman? Sim, a gente até disse sobre CBKC porque é o órgão oficial que nos dá o padrão ideal da raça. Portanto, hoje, para você comprar um bom cachorro, inicialmente você tem que ter um pedigree CBKC, que é a única forma de você ter a garantia de que você está comprando um cão com boa procedência. É, e o CBKC é o único órgão nacional que tem a conexão com a FCI. Exato. Porque a gente sabe que é uma raça alemã, então tem toda essa conexão válida, né? É, claro. E fora isso, você ter um bom cão com pedigree, a gente está sempre induzindo as pessoas procurarem de um bom criador. Isso aqui, por exemplo, que é exposição, muita gente acha que é só beleza, só competição. Não é. É, é uma forma da gente fazer uma comparação do trabalho que tem sido feito ao longo desses anos, né? E tentar melhorar os acasalamentos, buscar fora do país novas genéticas no objetivo de tentar melhorar também o conjunto, né? Não só a estética do cachorro, mas o temperamento do cachorro, a saúde do cachorro, tudo isso está implicado. Não, esses pontos são importantíssimos, né? O criador, ele tem algumas funções. Uma delas é a manutenção da raça, a gente sabe que o dobe é uma raça que tem mais de um século, né? Então ela precisa ser preservada da maneira correta, no qual o padrão descreve. E, obviamente, os criadores, além da preservação da raça, eles procuram melhorar aspectos geral da raça. Exato. Por ser uma raça relativamente nova, a gente fala em 100 anos, 150 anos, então as transformações elas são muito evidentes. Diferente de um mastino napolitano, de um canicoso, que é um cão... Um bacente, que é uma raça milenar. Que você é um experto. Diferente porque isso já está estabelecido, aquela condição do cão. O Doberman, não. Ele vem evoluindo, ele vai evoluindo não só em temperamento, estrutura e também com formação em geral. Então, esse conjunto de coisas, especialmente da saúde, é o que mais a gente presta atenção. Porque a gente hoje tem a facilidade de fazer os testes de DNA. E isso faz com que a gente identifique os problemas de cada indivíduo. E com isso você consegue escolher melhores parceiros, tá certo? Que é a domesticação, né? A domesticação é a interferência do ser humano na escolha dos parceiros. Então, isso é muito importante dizer, porque não adianta você escolher só pelo fenotipo, só pela estrutura, só pela aparência. Só pela beleza, isso. E sim pela genética dele. E aí sim você vai conseguir mais rapidamente chegar no objetivo de melhoramento genético, que é o nosso objetivo. Então, isso é muito interessante, né? O Edgar é criador há 50 anos, mas o advento da tecnologia, né? Ela também trouxe muitos benefícios para a sinofilia. E eu posso dizer aí, talvez, o cenário dos exames de DNA, talvez tenha 20 anos, não mais do que isso. Então, hoje, né? Esses adventos, essas possibilidades de teste, esses exames de saúde, é uma ferramenta, uma tecnologia nova para a sinofilia, para agregar a qualidade do nosso cão. Então, a gente sempre diz, né? Comprar ou adotar é uma opção sua. Porém, se você optou por comprar um cachorro de raça, você vai procurar um criador que faça todo o dever de casa, né? Com certeza, você vai ter mais objetivo. Isso. Depois que o cachorro chega em casa, tem um nome, que o teu filho já botou um nome, e você descobre, posteriormente, que ele tem uma doença genética, poxa, isso tudo poderia ter sido evitado de forma preliminar. Então, muita gente fala, ah, Sávio, eu quero só um cachorrinho para o meu filho, pode ser qualquer um, né? Mas se você procurou para uma raça específica, se lê o padrão, você quer um cachorro de um tipo específico, você tem que procurar também um bom criador que faça todo o trabalho de casa. E dizendo que os custos são iguais, né? De um cachorro selecionado, do não selecionado. Claro que o não selecionado, às vezes, você agrega mais valores, porque tem mais veterinária, você tem mais problemas de saúde. E, às vezes, menos longevidade, que é o inversamente proporcional que a gente quer. Então, a gente quer cães idosos, a gente quer que a família tenha o cão até o final. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Bem-estar. Com as crianças da família, né? Dando um futuro para a nossa sinofilia nacional, que é o que a gente almeja. Não, isso sendo bem direto, que às vezes eu fico preocupado, Edgar, que a gente fala num linguajar naturalmente bem técnico. Qual é o real valor dos exames genéticos, dos testes genéticos e nessa adequação e nessa atenção do criador de forma antecipada, né? Às vezes você vai procurar um filhote, você vê lá cães saudáveis, mas você não sabe se geneticamente, né? Às vezes aquele cachorro é novo, ele tem um fator genético que vai desencadear numa doença que ainda não apareceu, esse cão já reproduziu. E, através dos testes genéticos, a gente, o criador, através dessa tecnologia, ele consegue ter um mapeamento, planejar os acasalamentos e ter uma certeza que aqueles filhotes não terão aquelas doenças. Então, os testes genéticos nos pais dos cães, né? Ele possibilita que você tenha uma certeza que aquele filhote que você levou para casa não vai ter tais doenças. Então, por que a gente teve essa pegada especificamente? Porque o Edgar é veterinário, é autoridade para falar. Então é isso, Edgar. O recado final? Sim, acima de tudo, o que a gente quer é que você venha aqui para visitar o nosso circuito de exposições, identifique com a sua família o que você verdadeiramente gosta, identifique também os melhores criadores de cada raça, para que você já entre pela porta da frente. E, com certeza, você vai ter muito benefício com isso. Não, recado maravilhoso. Maravilhoso. Gente, no site da CBKC, cbkc.org, a gente vai deixar aqui. Tem várias informações. Calendária de exposição. As exposições acontecem no Brasil inteiro. São uma entrada franca. A galera aqui, é o hobby. A gente está todo mundo aqui com a família. Todo mundo é legal. Venha falar comigo. Venha falar com o Edgar. Nos procurem nas redes sociais. Venha conhecer esse universo da sinofilia. E para a gente continuar crescendo, para a gente continuar mostrando esse mundo para vocês, é muito importante que vocês curtam esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o criador veterinário ou teu amigo que gosta de sinofilia. A sinofilia é o amor pelos cães. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Obrigado, Edgar. Foi ótimo. A CIDADE NO BRASIL